Bom, essa aqui é uma conversa, é uma entrevista, na verdade, com um dos alunos do SVD, o Daniel. E ele vai contar um pouco sobre a jornada que ele teve durante o SVD e já vou emendar logo na pergunta, né? Por que você decidiu entrar para o SVD e o que te fez tomar essa decisão, meu caro? Bom, primeiramente, boa noite aí e agradeço a oportunidade de poder compartilhar. Eu sou o Daniel e moro e trabalho aqui em São Paulo, capital, atuo na área de informática, né? Sou um profissional da área e mais na parte de data center, né? E o que me chamou a atenção no curso do SVD é justamente aí a proposta de melhorar a segurança pessoal na internet, né? Apesar de ser um profissional da área de TI, né? Eu trabalho com ferramentas, né? Muito voltado para a empresa, servidores da empresa, a segurança da empresa, né? Então, apesar de usar algumas dessas ferramentas para a minha segurança pessoal também, eu não tinha visto nenhum curso com essa proposta da segurança pessoal na internet. Isso me chamou bastante a atenção no curso, essa proposta de conhecer várias ferramentas que, mesmo sendo da área, eu não conhecia e muito úteis aí, testadas, ferramentas open source, que podem ser auditadas, que tem toda uma comunidade de desenvolvimento em volta de cada uma dessas ferramentas, voltadas especificamente para a proteção pessoal de dados. É claro que algumas atitudes, né? Que nós vimos no curso, eu, como profissional da área, já tomava, né? Então, segurança de senhas, usar cofre de senhas, né? Uso de VPN, né? Mas eu também ainda confiava muito nas Big Techs, né? Então, lá, a Google, a Samsung, a Apple, né? Tem, tinha todas as informações a meu respeito lá também, né? Então, apesar de ter um nível de segurança aí, um pouco acima da média das pessoas normais, né? Que não são profissionais da área de informática, né? Mas, minhas informações aí estavam muito nas mãos dessas Big Techs, né? Então, o que me levou a tomar a decisão aí pelo curso do SVD foi justamente aí esse foco na segurança pessoal. Usar as ferramentas disponíveis, ferramentas open source. Deu uma travada aqui. E dos meus familiares também, né? O que a gente aprende no curso aí, também a gente pode aplicar lá no celularzinho da esposa, dos pais e tal, né? Então, é um curso que você acaba sendo, indiretamente, um multiplicador aí de conhecimento. Então, você acredita que, para quem, então, não é da área de TI, vai ser ainda mais transformador esse conhecimento, né? Com certeza, com certeza. Para quem não é na área de TI, é todo um mundo novo que ele acaba conhecendo. E mesmo para profissionais da área, como eu, muitas ferramentas que eu não conhecia, né? Ou que eu conhecia alternativas comerciais, em algumas dessas que nós vimos, saber de alternativas open source, de excelente qualidade, né? E com uma privacidade superior, foi muito interessante. Beleza, divisor de águas. Um divisor de águas, com certeza. Então, eu estava amarrado aí com algumas big techs aí, né? A área de uso da nuvem, né? Meus arquivos na nuvem, meus e-mails na nuvem, né? Estava tudo nas mãos de algumas big techs aí, né? Eu tinha uma certa segurança, né? Sempre usando lá duplo fator de autenticação, né? Usando programas comerciais, inclusive, né? Mas eu estava relativamente protegido, né? De ataques externos, né? De crackers, né? De hackers tentando acessar meus dados e coisa assim. Mas tudo sendo rastreado ali indiscriminadamente pelas big techs, né? Até, mais pra frente, nós vamos conversar também, né? Como eu cheguei ao curso do SVD, né? Foi graças aos algoritmos de big techs, né? Mas agora, após a jornada de cibersegurança pessoal, eu tenho até melhor a segurança, né? Usando ferramentas mais privadas, mais seguras, né? Sem ter todo aquele meu cadastro de dados pessoais disponibilizados ali pra uma grande empresa que vende esses dados, né? Eu tenho, inclusive, essas informações, né? Como eu tenho o costume de cadastrar um e-mail diferente pra cada serviço, às vezes vem pra mim uma propaganda de um serviço que não tem nada a ver com aquele e-mail que eu usei, né? Então, dá pra saber facilmente que esses dados são compartilhados sem você, sem nenhuma autorização, né? E agora, com essas ferramentas, né? Fruto aí da implementação dos implementation days, né? Do SVD, com certeza, ficou ainda mais seguro. Eu dei um passo além da minha privacidade e segurança pessoal. E com uma redução de custo enorme, né? Isso eu posso compartilhar também. O custo aí de ferramentas comerciais que dão uma certa segurança, né? E agora, usando ferramentas open source, muitas delas gratuitas, né? E mesmo as que têm uma assinatura, é uma fração do que a assinatura comercial de outras ferramentas, né? Então, com um custo bem menor, um nível de segurança bem mais avançado. É, então você diria que teve um ganho... Um ganho grande de segurança, mas em especial de privacidade. Porque antes você tinha segurança, mas condicionada a coleta de dados. Segurança sem privacidade. Você usava algumas ferramentas comerciais, só que tais ferramentas comerciais, além de cobrar seu dinheiro, elas ainda ganham em cima dos seus dados, né? Com compartilhamento de dados. Ah, bacana. É interessante saber disso. Esse contato com o inicial, vamos dizer, com o CyberDev, com o SVD, né? Veio a partir de vídeos que eu consultava, que eu acompanho alguns canais no próprio YouTube. Então, canais de segurança de informação, canais de programação, né? Até mesmo de sobrevivencialismo. Eu acho que a palavra-chave que acabou me ligando com o CyberDev foi quando eu comecei a acompanhar alguns vídeos sobre sobrevivencialismo. Caramba! Não específico digital. O sobrevivencialismo mesmo. Estar preparado para o inesperado, né? Interessante. Então, foi a partir do sobrevivencialismo que acabou surgindo. Ah, esse vídeo também pode te interessar. Aí estava lá, o sobrevivencialismo digital, né? Falei, ah, isso é interessante, né? Aham. E, com certeza, né? A jornada aí do SVD economizou muito tempo, né? Eu estava em um determinado nível intermediário, né? Do programa. Eu acho que eu posso dizer... Eu estava chegando ali no nível intermediário do programa do SVD. Após alguns anos trabalhando com isso, né? Nesses temas, né? E a aceleração que o programa, o Implementation Day foi, foi extraordinária, né? Eu passei do nível intermediário ao nível avançado poucas semanas, em poucas aulas, né? E bem prático, mão na massa, né? A gente usar os nossos equipamentos ali, o computador, o smartphone, né? E tá implementando a mão na massa. Uma dedicação, além das aulas, né? Do Implementation Day foi necessário também, né? Porque o Implementation Day é o mão na massa. Então, entre uma aula e outra do Implementation Day, eu estava acompanhando as aulas postadas no SVD para pegar a teoria, né? Então, foi por isso que eu consegui, enquanto a maioria do pessoal estava fazendo no Lineage OS, né? Eu estava implementando no Grafine porque o meu celular permitia a implementação no Grafine, né? Então, eu acompanhei, entre uma aula e outra, as aulas teóricas e mesmo algumas aulas práticas já postadas no SVD. E aí, o foco na Implementation Day era realmente pôr a mão na massa, fazer o laboratório mesmo, né? E colocar nos equipamentos, em prática, todo aquele conhecimento. E isso realmente foi um ganho de tempo extraordinário, né? O que eu ia levar mais alguns anos para chegar no nível avançado e talvez nem conhecendo todas essas ferramentas, em questão de semanas aí, foi uma aceleração incrível. Valeu muito a pena. Foi muito complicado para você implementar o SVD com o nível de conhecimento que você tem hoje? E se você não tivesse o nível de conhecimento que você tem hoje, você acha que seria complicado? Você acha que o indivíduo que está lá no básico, está lá no comecinho ali da reta de largada, você acha que ele teria dificuldade em implementar o SVD, inclusive com o programa lá de aceleração que a gente fez? Não, de forma alguma. Eu acho que o programa foi muito bem organizado, né? De forma que a pessoa mais leiga, né? Que tenha um conhecimento mínimo ali conseguiria implementar o passo a passo, né? Cada aula foi bem estruturada lá, o tempo de implementação, né? Então, enquanto o professor estava mostrando no equipamento dele lá, você tinha tempo de também estar aqui implementando no seu equipamento, né? Foi o que eu fiz, né? Durante a aula, enquanto o professor estava falando, eu estava lá com a telinha aberta, né? Mostrando ali, né? Fazendo o passo a passo também, né? Então, naqueles 15, 20 minutinhos ali de intervalo entre um tópico e outro, né? Era o tempo de gerar a evidência, gerar o vídeo da evidência para postar e compartilhar, né? Mas a implementação já estava pronta, né? Então, enquanto o professor estava lá implementando, eu estava junto fazendo, né? E foi bem passo a passo, né? Todas as aulas, né? A primeira meia hora, os primeiros 40 minutos, uma revisão ali dos conceitos teóricos envolvidos naquela aula, o porquê daqueles procedimentos, né? É claro que todos esses conceitos estão mais profundamente disponíveis em aulas no SVD, né? E, então, aquela revisão teórica e depois o mão na massa. Vamos aqui, clica aqui, abre aqui, faz isso, né? Então, mesmo a pessoa mais leiga que nunca mexeu com nada conseguiria acompanhar o SVD desde o início. Eu mesmo, tendo alguns conhecimentos, né? Eu parti do princípio que vou começar do zero, né? Eu vou resetar meu aparelho, o meu computador aqui, vou começar do zero e aprender coisas novas. Abrir a mente é para aprender coisas novas, né? E toda essa etapa de preparação do smartphone, né? Antes, aquele login sem se conectar à rede, preparar o aparelho para ir, então, se conectar já de uma forma mais segura na rede. Isso foi o passo a passo, foi um aprendizado aí graças às aulas do Implementation Day. Foi excelente. e bem rápido, né? Em um mês e meio, né? Menos de dois meses aí, a gente saiu do zero, desde a planilha, levantando quais são os dados importantes para mim, né? Até a última aula lá, onde isso vai se encaixando, né? Aqueles dados importantes, eu vou implementar essa técnica porque esse dado é importante para mim. Pode ter alguns alunos que, ah, eu não vou implementar essa técnica porque eu não tenho tal necessidade, né? Mas eu fiz questão de implementar todas as técnicas e como eu tinha à disposição uma máquina lá que suportava Windows, Mac, Linux, né? Eu fiz questão de implementar nos diferentes sistemas operacionais até para ter essa experiência nos diferentes sistemas. O que é parecido, o que é diferente, né? Eu acho que foi muito proveitoso, né? Valeu muito esse investimento aí de recurso, de tempo, né? O que eu ganhei nesse curso aí, nessa Implementation Day, me economizou anos e anos aí de pesquisa, de testes, de implementação aí para colocar em prática e chegar no nível de segurança que eu estou hoje. É, interessante essa coisa, né? Porque muita gente começa do final, né? Muita gente acha que o final é só ir lá, instalar aquele aplicativo e fazer o que ele acredita que é bom para a segurança dele ou para a privacidade dele. Mas ele não teve, mas se ele não sabe dessa preparação toda, ele já entregou todos os dados e vai continuar entregando, né? Porque ele não removeu a parte ruim que vem por padrão no aparelho dele, né? A privacidade e a segurança, ela vem com o ônus. O ônus de você abrir mão daquelas alternativas que são fáceis de usar, tem uma interface gráfica linda, bonita. Como é que foi isso para você? Essa questão de interface, essa questão de usabilidade dessas alternativas, foi difícil para você, para você se adaptar? O que você sentiu no momento que você trocou? Foi legal para você? Ah, com certeza. O ônus aí da troca de ferramentas e tal, de troca de sistemas, valeu muito a pena. O ganho de privacidade, de segurança, né? Compensa o desconforto inicial. Porque, na verdade, aquele desconforto é inicial. Até você se acostumar com o novo sistema, com as novas regras que você vai colocando. E você está no controle daquelas regras. Então, se a pagininha web quebrou lá, você vai lá e dá uma olhada. Ah, é porque está bloqueando aqui esse site, né? Então, você vai lá. Ah, isso aqui eu permito porque pertence à mesma empresa, né? Ao serviço que eu estou utilizando, né? E se adaptando, né? E a questão do conhecimento. Eu acho que o que vale a pena aí no SVD, né? Ou mão na massa, é você colocar em prática, né? Não é você... Ah, eu vou implementar nesse celularzinho que eu não uso. Está lá implementado, aquele celular está seguro, mas eu não estou usando. Eu tenho que implementar naquele que está no meu dia a dia, que eu estou usando aqui, né? Para valer. Exatamente. E são ferramentas muito similares, né? Se você pegar lá o Samsung Camera com a Open Camera, Simple Camera, eu gostei. Para o que eu uso ali, a Simple Camera dá conta, né? E a Open Camera lá que tem recursos avançados que eu nem nunca utilizei também. Eu também. Mostrar lá o ângulo de inclinação do seu smartphone quando você vai tirar a foto, né? Aí você imagina um aplicativo desse totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Exato, com recursos profissionais ali, né? Então, tem mais recursos do que uma DSLR lá no meu celular. Mesma máquina com o mesmo processador, ela fica mais rápida com essas ferramentas, né? Ah, o próprio exemplo do smartphone, né? Todo dia eu carregava meu smartphone, né? Agora, após o SVD, eu acho que eu estou carregando ele uma vez por semana. É o suficiente. O mesmo telefone, não troquei bateria, não troquei de telefone, só troquei de sistema operacional. O que durava 24 horas a bateria dura uma semana, né? Eu uso 10 a 15% por dia de bateria. Só para quem está assistindo isso e não entendeu por quê, porque os Burs que vêm carregados no aparelho, além de coletar dados, consomem muita, muita bateria, memória, processamento, que eles ficam ali operando em segundo plano o tempo todo. E no SVD, eu trago lá alternativas, não só de aplicativos, mas de sistema. Você substitui o sistema e o sistema não vem com toda aquela tranqueira que faz justamente isso. Que além de coletar dados, para coletar dados, ele fica rodando em segundo plano o tempo todo. E para isso, processamento, memória e bateria. Então, você, ao substituir, você não ganha só a privacidade, como ganha performance também, né? Ganha um celular novo sem trocar de celular. Exatamente. Ganhou mais espaço, porque o sistema operacional é mais leve. E vida útil do aparelho, né? Aumento da vida útil. Aumento da vida útil do aparelho, né? E mais bateria, mais autonomia, né? Agora dá para viajar um fim de semana sem levar o carregador. Muito bom. Dá para passear sem ficar carregando o carregador, ficar em busca de uma tomadinha, né? Vai em todo lugar espetar uma tomadinha lá porque a bateria está no fimzinho. Agora a bateria, você não se preocupa, ela tem uma durabilidade bem maior. O seu plano de dados vai conseguir ver muito menos também. Aí coloca no ponto do lápis quanto que vai ter de economia por 5, 10, 15, 20 anos, né? Porque é um aprendizado que você vai carregar para o resto da vida, né? Exatamente. Legal. Para fechar aqui, a gente já está no finalzinho, né? Você falou que implementou isso em pouco tempo. Só que eu queria que você falasse em quanto tempo. Só para o pessoal ter ideia. E eu queria saber se isso atendeu a sua expectativa. Atendeu a sua expectativa? Bom, superou minhas expectativas. Eu tinha uma expectativa quando eu me inscrevi no curso lá do SVD, né? De ter um pouco mais de segurança, de privacidade, conhecer ferramentas novas, conhecer técnicas novas, né? Mas realmente, o curso superou as minhas expectativas, né? A quantidade de informação, né? E com a ajuda aí do Implementation Days, né? Foi uma aceleração incrível, né? Menos de dois meses, né? Um mês e meio, praticamente, de mão na massa, né? A cada aula, uma etapa sendo implementada, né? Então, desde a etapa inicial lá, modificando o sistema que eu já usava, o Android, o Windows, o Mac, né? Melhorando a segurança no sistema que eu já usava, até chegar no final mais avançado, substituindo por Linux, substituindo pelo, no meu caso, pelo Grafine, né? Então, foi muito rápido, valeu muito a pena. São aulas intensas, foi uma maratona, né? Foi um sacrifício, né? A dor passa, mas a implementação vai ficar, né? O conhecimento fica. A implementação fica, e os resultados você vê na hora, né? Então, como eu fiz no equipamento do meu uso do dia a dia, então, terminei a aula, né? Mas ali eu já comecei a usar aquelas ferramentas, né? E você já vê a diferença ali de desempenho, de segurança, de privacidade, né? A quantidade de notificações a menos que eu recebo. Uau! Quantas vezes a telinha fica ligando lá, ah, tem coisa nova, tem coisa nova, né? O motorzinho vibrando lá, né? Eu nem me lembrava disso mais, porque faz tantos anos que eu implementei que, agora que você me disse, que eu lembrei, caramba, era... Não, é chato. Qual a mensagem que você dá? Eu usava o modo, é, o modo não perturbe direto, né? Por padrão, meu modo é não perturbe, porque enquanto você está trabalhando, aquele negócio piscando, vibrando toda hora, né? Verdade. Agradeço já pela participação, nossa, foi muito legal aqui, saber sobre a sua jornada, saber o que você achou do SVD, a sua resposta honesta e sincera. e eu queria que você desse um recado final para aqueles que estão buscando aí, que estão na internet, buscando por uma forma de proteger seus dados, manter o seu computador e o seu smartphone seguro. Que recado você dá para essas pessoas? O que você diz para elas? Será que elas conseguirão ter resposta no SVD, neste programa? Sim, no programa do SVD, não só vocês vão conseguir várias respostas, né? Que vocês estão buscando para melhorar a sua privacidade, para melhorar a sua segurança, você vai encontrar muitas respostas, mas principalmente, vai te economizar muito tempo de estudo, de pesquisa, de várias fontes diferentes para chegar nessa informação, né? Então, é uma implementação prática, o professor já fez tudo isso, ele sabe como fazer, né? Então, ele já trilhou todo esse caminho de pesquisar, de testar, testar diversas alternativas diferentes para chegar naquele melhor modelo, né? E o tempo que você vai ganhar com isso é espetacular, né? Você vai ganhar anos e anos de pesquisa, de quebrar a cabeça, de errar, ter que refazer, né? E um modelo ali bem estruturado, né? Que começa desde o... Antes do que você quer manter em segurança, em sigilo. Então, a partir do básico ali, né? Mesmo o módulo básico, você vai ganhar muito tempo, né? Mesmo sendo um profissional da área de informática, né? Trabalhando com segurança de informação para a empresa, inclusive, o ganho é extraordinário nessa privacidade e segurança pessoal sua e da sua família, né? O melhor retorno aí do curso investimento é a segurança que você tem depois, é o conhecimento adquirido, né? Eu acho que o valor investido para fazer parte do SVD, ele se torna irrisório com o ganho em conhecimento, em segurança e privacidade que você ganha. E é claro, eu pretendo continuar aí muitos anos ainda assinante SVD, estar acompanhando as novidades, né? Para estar mantendo me atualizado sobre isso, né? E o que eu for descobrindo e puder compartilhar com a comunidade SVD também, eu me coloco à disposição aí também. Lá tem uma comunidade, tem gente do básico, intermediário, tem gente avançado, tem gente com o avançado depois do SVD e está lá compartilhando também, ajudando os mais novatos. É isso. O SVD, ele não é só também conhecimento, treinamento, mas é comunidade também. E eu espero cada vez mais fazer essa comunidade continuar pujante, continuar ali focada e firme nesse propósito, que é proteger, tornar seus dados mais seguros ao navegar no computador ou no smartphone. Beleza, Daniel? Agradeço de coração pelo seu depoimento. É isso. Eu que agradeço aí pela dedicação aí. O professor deu 500% aí de dedicação a essa turma aí, né? Vocês também deram. Virou noites e noites aí. Caiu a força, eu fiz na lanterna. Sem brincadeira. Teve uma implementação aí de smartphone, chuva forte lá, caiu a força. Não, liguei a lanterninha aqui, estou com o smartphone na mão, o telefone da esposa lá acompanhando a aula ao vivo ali, a telinha pequenininha no escuro, lanterninha aqui implementando. Cara, que incrível. Foi incrível. Bacana. Uma implementação de smartphone no domingo aí. Ah, na lanterninha. No meio da aula voltou a luz, aí depois voltou ao normal, né? Mas estava lá. Dava para fazer a implementação toda ali na lanterninha, se fosse o caso. Bacana. E eu vi que você implementou tudo, tanto para Windows quanto MacOS. Cara, foi muito legal. Foi muito bacana. Cara, eu aproveitava fim de semana, né? Para mim, o mais corrido foi as implementações de semana, né? De quarta-feira, coisa assim, né? Trabalhando. São Paulo, o trânsito é horrível, né? Então, o deslocamento, mesmo a distância não sendo grande, é muito tempo perdido. O que eu optei por fazer? A implementação durante a semana, eu trabalho até as sete horas. Sete horas, eu puxo aqui da minha gaveta o meu smartphone, meu computador pessoal, ligo aqui, fico até dez horas, onze horas da noite aqui no trabalho. Depois que eu implementei tudo, vou embora para casa, descansar, mais seguro. Mas fiz questão de implementar tudo. Até porque, como a gente trabalha com informática, né? O parente ali, o amigo, vai, ah, como que eu posso deixar mais seguro? Não precisa nem se preocupar em trocar para Linux. Vamos fazer no seu Windows, aí você usa no dia a dia. Faz isso, isso e isso. usa Mac aí, o arquiteto lá, que adora o Mac lá, para fazer os projetos e tal. Mas se isso aí, você vai estar mais seguro. Dá para melhorar, né? Sempre se vai trocar de sistema. Dá para melhorar o que você tem. Mesmo usando o Mac OS e o Windows, dá para melhorar. Mesmo usando, as ferramentas são aplicáveis aí. Excelente. Eu acho que a maior recompensa é o conhecimento, o resultado do Implementation Day, a implementação. Isso não tem preço, né? foi a melhor parte do curso. O mão na massa e sair com o equipamento pronto e seguro. Agradeço muito aí, professor, a dedicação aí, né? Tamo junto. E tua disposição, o que eu puder contribuir aí com a comunidade aí também, né? Sim, fica vantagem. Um pouquinho mais adiante aí, né? Tá bom. Joia. Muito obrigado, tenha uma boa noite, um bom descanso. E a gente vai se falando lá, na comunidade. Vamos se falando. Estamos na comunidade lá. Valeu. a joia. Obrigado, Daniel. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. 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 Obrigado.